Olá meus queridos alunos e seguidores, hoje trago-vos uma nova música, California Dreaming dos Mama and Papa para a nossa flota de bisel, espero que gostem, mas não se esqueçam, mão esquerda na parte superior da nossa flota de bisel, mão direita na parte inferior da nossa flota de bisel e soprem suavemente, até breve! Música 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 Se gostaram do vídeo do canal, deixem o vosso like, para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscreva o canal, até breve!